Mas o que Deus quer de você hoje é que você se mantenha puro, é que você se mantenha firme aos princípios da Bíblia. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Se a Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado, não adianta falar que é domingo, que é segunda, que é terça, que é sexta, não adianta. Podem falar o que quiser, mas dentro da Bíblia você não encontra outro dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado. Vou dar outro exemplo. Se a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus, não me venha com outras coisas pra serem adoradas, ok? Se a Bíblia diz que devemos adorar só a Deus, é só a Deus. Não adianta falar, não, mas isso aqui representa Deus, isso aqui simboliza Deus. Olha, você pode falar o que você quiser, mas se estiver fora da Bíblia, nós não aceitamos. Veja, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas uma coisa devemos colocar em nosso coração. É o que diz a Bíblia, assim diz o Senhor. Mesmo que o que o Senhor diz seja difícil praticar. Eu sei que tem coisas que são mais difíceis, claro. Mas não é porque é mais difícil que eu vou rejeitar. Eu posso dizer assim, ok, eu entendi, eu concordo e eu quero seguir isso daqui. Mas é difícil, eu vou orar a Deus, eu vou me preparar, eu quero que Deus me ajude. Tá tudo certo. Mas não fuja da Bíblia. Não fuja do que está escrito na Bíblia. Não tente colocar a Bíblia de acordo com aquilo que é conveniente pra você. Você tem que se adaptar ao que está na Bíblia. E não a Bíblia se adaptar ao que você pensa, ao que você crê. Eu tenho certeza absoluta que se você voltar aos princípios da Bíblia e seguir e crer no que está escrito aqui, Deus fará mais milagres em sua vida. Deus fará mais coisas incríveis na sua vida do que tem feito até agora. Obrigado.